O episódio 2 de Sony Biskidou deixou uma galerinha com aquela dúvida do que aconteceu nesse final com a Maren, do porquê ela tá corada, né? Do que aconteceu pra ela tá corada daquele jeito. Apesar de ser meio óbvio, tem gente que não entendeu o que rolou ali. Eu vou te explicar nesse vídeo e também vou comentar sobre esse episódio 2 de Sony Biskidou. É um vídeo de impressões, então comenta suas impressões aqui nos comentários. Vai ser bem legal saber o que vocês estão pensando. E antes de mais nada, é claro, o like aqui embaixo é muito importante, me motiva a continuar trazendo mais e mais sobre esse anime aqui no canal. E também, se inscreve no canal se é a sua primeira vez. Se você gosta desse mundo dos animes, gosta de ficar ligado nas notícias desse mundo, gosta de mangás, curiosidades e muito mais, esse aqui é o canal ideal. E um agradecimento especial aos membros do canal por sempre estarem me apoiando. Pra quem não é membro ainda, vire membro e você vai ter acesso a vários benefícios. São vídeo de comparações de animes e mangás, chat dos membros para poder conversar comigo e outros membros, seu nome todo vídeo e muito mais. Por R$2,99 você já consegue ser membro do canal. Quem puder se tornar membro, muito obrigado. Bom, esse episódio ele continua exatamente no mesmo ponto que parou o primeiro episódio. A gente vê ali que a Mari tá com o nosso protagonista, o Gojo, conversando mais sobre o assunto, que ele vai fazer a peça de roupa pra ela, que ela quer fazer o cosplay e aquele papo todo. Mas durante o episódio todinho, a gente vê sempre as boas caretas. O mais grande assunto nisso tudo é isso. Apesar de a Mari tá falando muito sério sobre o assunto e o nosso protagonista pensando que estaria zoando com ele, porque ele viu outras pessoas fazendo a mesma coisa, ela tava deixando muito claro que não se tratava de uma zoeira, porque ele olhou pra cara dela e viu ela falando muito sério praquilo. Era impossível ela tá zoando com ele. Então eles chegaram ao ponto de marcar pra segunda-feira. Ah, com aquele papo todo, não, porque, ah, final de semana, né, tem que descansar, porque lá no Japão eles, né, eles dedicam muito à escola, então fica bastante ocupado. Só que, bom, a Mari, ela não, não, não quer esperar. Ela foi mesmo no final de semana lá na casa do Gojo, que ele não esperava que ela sabia onde ele morava. Só que ela acabou usando a ferramenta do... A internet, da internet, mano, não sei se é Google mesmo, mas, enfim, ela deu lá uma pesquisada e acabou encontrando pra felicidade da gente e do protagonista. Apesar de ele ter ficado meio sem jeito, né, tem gente aí que tá assistindo o anime, aparentemente parece que é uma galera novata ainda nesse mundo dos animes, que fica meio revoltado porque o protagonista fica muito corado. Ou talvez porque essa galera tá muito revoltada com chumaço na aranha e todo protagonista que aparece que fica corado, eles já ficam com raiva. Enfim, é muito comum isso, então tem que se acostumar, cara, se é a sua primeira vez assistindo animes assim. Então a gente vê o quê? Ele tá ali pra fazer a medida, ele precisa fazer a medida dela, pra dar... pra prosseguir, cara. Se ele quer fazer a costura logo ali pra ela, tem que fazer aquilo ali, as medidas, que foi uma coisa que ele não esperava, ele não aguentou, cara. Ela foi lá de biquíni, roupa de banho, e ele já ficou sem jeito, teve várias caretas, é muito engraçado. Eu acho isso divertido porque, assim, o material original é o mangá. E ficou muito melhor, se comparado ao mangá, as caretas, porque dá muito mais atenção a isso. Eles conseguem trabalhar mais com essa ideia das caretas, conseguem deixar mais divertido. Claro que o material original ainda é melhor, né, mas o anime conseguiu fazer isso muito bem, e deu pra se divertir. Cara, deu pra se divertir muito. Chegou um momento ali que ela fica muito bolada, que ela senta lá, que ele... Não, não senta aí não, tá suja. Ela pega, tipo, parecia um membro de uma Yakuza, tá ligado? Sentou ali e falou... Vamos logo. Eu falei, pronto, filho. Só obedece. Para com essa palhaçada aí, entendeu? O bagulho foi insano. Que personagem. Sim, a Mari já tá sendo cogitada aí. Eu sei que é cedo pra isso, como uma das melhores personagens do ano. Por enquanto, tá? A luta esse ano vai ser braba, tá? Porque a Mari é um personagem em tanto. E aí o nosso protagonista conseguiu. Apesar de muita dificuldade, ele conseguiu, né? Ele conseguiu as medidas, só que não aguentou a garota. Só que tem esse final aí, da Mari com o protagonista, onde deixa ela corada, do nada. Aí teve uma galera que não entendeu, apesar de ter sido óbvio. O que aconteceu? Pra você que não entendeu. Ele tá medindo ela, as pernas dela. Só que nessa hora que ele ficou sério. Você viu que ele... Não, eu tenho que fazer isso certo. Ele ficou sério e ele vai fazer a medida. Quando ele faz a medida pra cima, você percebe o quê? Que ele acaba tocando a Mari naquele lugar. Sim, tocou, cara. Tocou. A única explicação, cara. Preste atenção. Se você prestar atenção, você vai ver isso. Ele toca. Quando ele toca, deixa ela corada. Não é pra menos, né? Tocar, né? Só que o episódio deixa isso na nossa cara. Só que algumas pessoas não perceberam, apesar de ser óbvio. E por isso ela ficou daquele jeito. Você pensa que, nossa, ela tá acostumada, como ela falou. Mas quando o assunto é nesse nível, né? Não tem quem aguente. Então, no final, não só o nosso protagonista, mas como ela também não aguentou. Mas, claro, que o nosso protagonista foi que não conseguiu aguentar a nossa Mari nesse episódio. Gojo, você tá... Ferrado. Tem muita coisa legal vindo por aí. Pode esperar que, ó... É uma obra perfeita, cara. É muito, muito bom mesmo. Vale muito a pena. Pra quem tá gostando, vai vir coisa ainda melhor no nosso episódio. Enfim, minhas impressões desse episódio 2 de Sony Biskidou. Foi isso. Comenta suas impressões aqui nos comentários. Vai ser bem importante saber o que vocês estão achando. E, claro, também o feedback de vocês, gente. Se vocês comentam, tá aí participando, eu vejo que vocês querem que eu continue trazendo. E assim, continuo trazendo os vídeos e impressões de cada episódio desse anime aqui no canal. Então, é mais que importante também o seu like pra estar ajudando, pra esse vídeo alcançar mais pessoas. E essas pessoas também participar junto com vocês, comigo, aqui, comentando sobre esse anime aqui no canal. Então, olha, deixa o like, se inscreve aí se é a sua primeira vez. Pra você não perder o seu próximo vídeo e não ficar desatualizado nas notícias desse mundo dos animes, se inscreve aí no canal que você não vai se arrepender. Por enquanto, é isso. Meu muito obrigado por assistir até aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo.